Continuando o vídeo aqui pessoal, vou pegar uns milhos, R$ 2,39 essa latinha aqui de milho da Estela. Ó, tem R$ 3,39, R$ 2,99, vou pegar essa daqui, tá R$ 2,39, peguei duas latinhas, que eu gosto de fazer bolo de milho ou mingau, várias coisinhas, milho em conserto. Ó Fer, deixa eu só trocar isso aqui, que esse daqui tá muito melecado, esse aqui de cima. Peguei outra. Quer trocar, Bel? Olha o zóio dela. Só que esse daí tá tudo sujo, amor, a lata. Eu limpei, eu limpei. Se limpou, não vi nada se limpando. Dá nada ela pegar porque ele vem com o organismo. Aham. Né? Lá no mundo, ó. O Fernando. Olha. Aqui ó. Pegar o óleo. Aqui ó. Nossa, mês passado que a gente comprou tava R$ 6,00 e pouco, agora já tá R$ 7,00. Não é ele? Hã? É? R$ 7,19, pessoal, esse é da Coca-Cola. Tem uma empilhadeira. Ah, pegar uma escada. É, tá mais barato que o da Cuomo. É? É? Olha aí, o da Cuomo tá R$ 7,35. Olha esse. Eu não vi quanto que tava o da Leve. R$ 7,39. Vou pegar uma maionese. Aqui ela tá R$ 8,99. Eu gosto de pegar essa daqui, pessoal, mas porém hoje eu não vou levar ela, não. Eu vou levar uma mais baratinha. Deixa eu ver. Qual? R$ 4,19. Soia. É, eu vou levar essa aqui da Soia. Tá R$ 4,19. R$ 4,19. Essa da Hammer tá R$ 8,99. Hum, também tem aquela de sachezinho ali. Bom, não preciso tanto. Essa daqui tem 500 gramas. Eu vou levar essa aqui embaixo. Hum, deixa eu ver. Liza ou Quero? Vou pegar essa daqui. Tá R$ 2,39. Vou pegar essa daqui. Tá R$ 2,39. Não, eu tô pegando aquela outra. Eu tô pegando essa daqui, pessoal. Cadê? R$ 4,99. É. Né? Tô pegando essa daqui que ela tem 280 gramas. Tá R$ 4,99. E a outra que eu pegava, eu disse essa daqui de 310, que tá R$ 5,79. Tô pegando essa daqui. Tô pegando essa daqui, pessoal. Tô pegando essa daqui, pessoal. Tô pegando essa daqui. Vamos ver. R$ 3,69 do galo. Eu acho... Não tem muita diferença de preço nesses daqui, não. Mas eu vou pegar a do galo mesmo. Vou pegar duas desse daqui. Eu adoro o espaguete. Tem um pouco de macarrão também lá em casa ainda, então eu não vou levar muito, não. Vamos. Vamos. Vou levar um Nissin. R$ 2,19. Miojo Nissin. Eu só levo de galinha caipira, pessoal. É o que eu gosto. A gente gostava desse também, mas a gente acabou pegando um enjôo. É só pra quando quer comer uma comidinha rápida e tá com preguiça de fazer alguma coisa, né? Isso aqui. Vamos pegar o de 5kg ou de... Vamos pegar o de 5, amor. Eu acho que vai sair mais enquanto. Olha. Tá R$ 3,49, né? Cadê o bicho? O de R$ 3,49 de 1kg. Dá pra eu estar lá no freio. Ué? Aqui ó. Ah, tá fechado? Aham. Um só. R$ 16,90, pessoal. O Alta Alegre de 5kg. A gente prefere açúcar refinado. A gente usa esse aqui, ele é mais clarinho. Tem uns muito escuros e eu não gosto. Tem açúcar que não adoça. Tem açúcar que não adoça. Esse meu marido. Vamos lá. Então, no próximo corredor. Eu gosto de pegar esse chocolate aqui da Petit, pessoal. Mas eu já tenho em casa, então eu não vou pegar esse mês. Ah, amor. Leite de coco. Leite de coco tem... Não lembro quanto que tem. Eu faço bolo já há um tempo com leite de coco, pessoal. Eu uso esse daqui que é o mais barato, ó. Ele é 500ml e tá R$ 5,69. Olhem o preço desse da SoCoco. Meu pai. 500ml, R$ 13,90. Olha a diferença de preço. Ah, não. Eu prefiro esse. Esse aqui me ajuda bastante. Esse aqui, dessa marca aqui, ó. Cocoecia. É porque a Bela tem alergia de leite, né? Há um tempo eu tô fazendo bolo só com leite de coco. Mas, agora recentemente... Mostra o quê? Olha que absurdo o preço. 650g por R$ 36,90. E a de 140g por R$ 9,90. É o Brasil. Ai, ai. Eu tenho uma vontade de comprar essa pasta de paçoquinha aqui, ó. R$ 19,90. 340g. Mas, não. Não agora. Vou levar uma gelatina. R$ 1,19. R$ 1,19. Vou levar esse daqui. Que sabor, amor? Pega de uva. É. Escolhe o teu sabor, se você queira. Bacaxi? Bacaxi e limão. Tá. Limão tem um gosto de solvente aqui, meu Deus do céu. De solvente. O Fernando disse que a gelatina de limão tem... Ah, pessoal. Olha aqui que legal. É, aqui que tem... Ai, tinha... Saiu daqui. Tinha os potes de doce. De... Da lacta. Eu acho que eles mudaram de local. Ah, olha. Olha aqui. R$ 79,00. Esse balde de 3kg. Multi cream. Que que é isso? Óleo. Pra rechear bolo. Creme de avelã com cacaua. Pra rechear bolo. Ai, eu preciso de levar um doce de leite. Verdade. Que... Qual que eu vou levar? Nossa. Os doces de leite tão muito... Absurdo. É, olha o preço. Olha esse da frimesa. R$ 7,49, 400 gramas. Tu lembra quando isso aqui era R$ 4,99? R$ 3,99? Tu lembra. Cara. Acho que não tem... R$ 12,90 esse da... Apesar de... Aviação, não. Ah, não. Esse dele derrete na boca. Não, vou ter que levar um, mas... Estou pensando ainda. Doce de leite, frimesa, 400 gramas, 11%... Ah. Um aplicativo no açaí. 11. Eu vou levar um desse, então. Você tem o app? Eu não tenho. Tem sim. Se eu não excluir, tenho. Eu tinha. Eu acho que eu excluí, recentemente. Eu vou ter que baixar de volta. A hora que chegar lá no caixa. Mas eu tenho o cadastro seu. Feito. Espera aí. A massa de bolo não precisa mais, né? Eu gostava de levar isso aqui, pessoal. Olha. R$ 4,39 aqui no açaí. Olha. Esse. Da Flush Mom. Olha que delícia. Bolo de textura macia. Diz aqui. Oi. Chantilly. Aham. Não. Chantilly não. Creme de leite você está falando, né? Ah, não sei. Creme de leite. Deixa eu ver. Ah. Esse aqui está com 20%. Olha. Pessoal. No aplicativo. Olha. Eu vou pegar um ou dois. Vou pegar um só que eu tenho um lá do outro. Ainda do. Deixa eu ver. Leite condensado. R$ 6,69 esse da Primeza. R$ 6,99 da Italaque. Piracanjuba. R$ 6,59. Vai levar pra onde? Piracanjuba. Creme de leite. R$ 5,99. Acho que é esse mesmo. Amor. Esperar que eu ajudo aqui. Da neném fazendo ozona. Meu pai do céu. Fia. Não pode jogar as coisas do carrinho, Fia. Ah. Minha bebê fez nove meses. Pessoal. Recentemente. Nove meses. Recentemente. Ó. Ó lá. Mas por que você não deu o miojo? Porque o miojo ela pode jogar fora. Bela. Para de pôr todas as coisas na boca. Ai meu pai. O que eu faço? Não posso ficar segurando a mão dela. E tem que distrair ela. De algum jeito. Os brinquedinhos dela já eram. Nem sei onde tá. Aqui pessoal. Outro corredor. Quem gosta de um xiramarão aqui ó. A 81. Deixa eu ver. Deixa. A mate tem. Melita. A gente leva amor. A gente comprou um recente. Será que precisa? Não. Acho que não precisa. Ah. Pega a tua. Esse aqui não fica sem a aveia dele. Pra comer com banana. Ele pega essa aqui pessoal. Ó. 4,49. 165 gramas. Qual o café que a gente vai levar esse mês? A gente leva esse. Eu gosto do Pelé Extra Forte. E do La Cé. Santé também é bom. La Santé. Esse é o Extra Forte? É o mesmo preço? É o mesmo preço? É o mesmo preço. Ah. Pega. O mesmo preço. na Santé. Vou pegar dois. Vou pegar um desse e um do Pelé. Eu gosto do Pelé também. Vou pegar um de cada. Ah pessoal. Eu não mostrei pra vocês ó. 13,90. Pelé 13,91. Eu gosto do Extra Forte pessoal. porque você pode pôr menos pó. De café. Não precisa pôr tanto. Então economiza na pó. Olha aqui. Quanto que tá o Damasco? 15,99. Qual? E o Melita? 17,80. Bela Júlia. Ai eu tava querendo pegar um leite em pó. Mas ai que. Ai. 380 gramas. Por 19,90. Não. 750 gramas por 36,90. É. Não. Pra mim as receitas de bolo. Ah. Deixa eu ver. Olha. 400 gramas por 13,90. Dessa marca aqui. Ah pessoal. Eu não sei. Qual colou? Acho que eu vou deixar pra outro dia. Peracanjuba tá 15,90. 400 gramas. Tá. Mas ai aquela marca ali tá mais. Não. Peracanjuba é uma marca boa. Muito boa. Integral. 15,90. Acho que eu vou levar um peracanjuba. Esse aqui ó. Leite em pó. Integral. Integral. Qual que é a diferença de será. Deste. Instantâneo. E deste outro. Qual que será que é a diferença desse vermelho pra esse azul. Os dois estão falando que é integral e é o mesmo preço. Desculpa. Não será. Começando a doer a joelho. Tá começando a doer a joelho. Estamos quase lá amor. Quase lá. Ainda tem mais um corredorzão. Falta fruta. Falta fruta. Falta fruta. Falta fruta. Verdura. As misturas. As misturas a gente pega um pouco aqui as carnes e um pouco no outro mercado. Isso. Vai levar um chocolate? Vou pegar aquela... Vou pegar um chocolatezinho desse aqui, Daniel. Deixa eu ver. Olha o leite. Meio amargo. Cadê o leite? Aqui. Olha o leite. 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 Foi só um tempo atrás. Peguei essa aqui. Não. É... Chocolate duplo. Esse aqui que você gosta. Pega só uma dessas aqui. Maricada. Eu vou pegar aquela do... Do quadradinho. Ai. Belim. 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 Belim tá querendo sair do carrinho. Ô Belim. Ô Belizinho. Da Mamas. Qual que você vai pegar? Você disse? Aquele... Do... Do... Do Aper lá. Ah. Do Aper. Na verdade. Ai pessoal. Eu adoro esse daqui. Tá. 8,49. Vem 12 unidades. Esse top. Mas ele também tem a caixa grande. Hoje não tá aqui. Já deve ter saído a caixa grande. Que vem 50. Ai. Eu adoro a passukita. Vou pegar um. Deixa eu ver. 210 gramas. 150 gramas. 6,49. 7,69. Qual será? Qual será? Não. Acho que eu vou levar esse daqui. Ou não. Não. Eu vou levar esse daqui mesmo. Ela é mais fácil pra abrir. Vem 10 unidades pessoal. Mas é bem pequenininha. Eu vou levar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Você achou, Markella lá? Eu achei. Pegou duas? Peguei uma. Acho que é outra. Pega mais uma. Porque eu adoro ela também. É que eu ensinei o Fernando, né? Olha a Belita. Mais uma pra você aqui. Brincar. Se divirta. Que é a distração dela no mercado. É pessoal. Eu não mostrei. Deixa eu mostrar o que é que eu falei pra você pegar aqui. Olha. É esse Whey. Saldadinho. Olha. Ele é uma delícia. Pessoal. Sabe qual é o nome? Qual é o preço que tá lá? Deixa eu ver o preço. Ah. 2,69. Pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá lá em cima. 2,69. Sabe como você quer chamar agora? Hum. Mirabel. Mirabel. Não. Tem o... Mirabel. Oi. Eu acho que tem escrito Mirabel. Mas a gente é. A gente não quer. Torradinha quer levar uma, velho? Não. Está 4,09. Esse daqui da Baldoco. Eu adorava ela. Faz um tempo que eu não levo. Eu tô começando agora a comer as coisas com leite por causa da Bela. Aí. Eu acho que torradinha é pra aquele tempo. Pra levar. Porque você pega pão velho, coloca no forno lá. Viver a torradinha. Viver a torradinha. Ai, ai. Deixa eu ver uma maizena pra me levar. Eu quero levar umas duas bolachas. Eu vou três, amor. Qual que eu vou pegar? Ixi, mãe. Agora eu não sei. Eu vou pegar a doce. Deixa eu ver. Tá 4,99 aquela Mariland ali. Deixa eu ver. 4,99 essa maizena aqui. Da Panko. 4,29. 4,29. Qual que é? Essa maizena aqui, ó. Da Galo. 360 gramas. É bom pra fazer receita, pessoal. Receita de torta. Sobremesas. Essa tá 400 gramas, por isso. Vou levar essa aqui. Vou pegar... Ah, essa rancho aqui. Antes não tinha do pacote pequeno. Acho que é do pacote grande. O pacote pequeno aqui tá 300 gramas, tá 4,49. Ó. Vai essa. Faz tempo que eu não pego desse biscoitinho de polvilha. A Bela adorava. Mas ela começou a machucar a gengiva. E daí eu parei de comprar. Não, não vou levar não. Eu achei que subiu o preço. Tava antes 2,99. Agora tá 3,29. Não quero não. Leites. Você quer que eu coloque pra você, amor? Ah. Coitado. Acho que ficou a perna. Agora vai ficar... Fazendo... Andando. 3,89. 4,50. Da onde? Não pô? Da onde? Nossa. Eu tô vendo ela só o... Quanto tá aí? 4,49. 4,49. 4,49? É. Eu vou levar esses daqui. A Tirol. E a Lider. A Lider tá 4,59. É. Eu tô vendo aqui, ó. Então vou levar Tirol mesmo, pessoal. O moço tava falando que no... No automercado tava mais barato esse aqui. Esse leite aqui. Mas eu vou levar. Belita. Ô Belinha. Ô Belinha. Ô Belinha do meu coração. O que você tá fazendo, amor? Olha esse brincar. Brinca aqui. É. O que? É? Aveia? Você comeu com banana? Não. Hã? Eu olhei. Eu olhei. Eu olhei que o formalate tá mais de quanto que o Tirol? Aonde que tá o formalate? Aqui, ó. Tá quanto? Tá... 4,45. 4 centavos a diferença. Ah, mas o formalate é melhor. Então pegue, né? O que você pegou aqui? É melhor que o Tirol? Eu gosto de Tirol. Então pega esse aqui pra lá. Você que sabe. Você acha tanto diferença? Sim. Ah, eu tomo tudo. Você quer pegar lá? Eu pego pra você lá. Não. Vai pegar uma caixa? Não. Vou pegar umas... Não, deixa eu pegar. Umas 8 unidades. Fica aí, coração. Você fica andando. Ele tá andando mancando por causa da perna. Tirol. É. Parmalatia. Ó, benzinho. Vou pegar mais. Não, fica aí. Eu pego, danada. Só tenho que dar umas 3 viagens. Oi, meu pai. Tá bom. Olha, no final dos contos acabou tendo que vir pegar. Pessoal. Acho que vai ter uma caixa. Uma etapa 3 no meu vídeo, hein? Não quero estender demais o vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? Vou fazer a parte 3. Então continue na parte 3 do vídeo, tá bom, pessoal?